E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Frente fria chega e se junta as instabilidades que já estavam isoladamente sobre o estado de São Paulo. Chove muito pelo interior paulista. Interior que tem chuva forte em vários lugares no decorrer do dia. O litoral também chove desde a madrugada em alguns pontos com maior intensidade na divisa do Paraná. E ao longo da manhã essa chuva vai subindo pelo litoral. Tempo instável, tempo de guarda-chuva e precaução porque pode chover forte em alguns momentos no litoral. Temperaturas em elevação até os 20, 21 graus, não mais que isso. E com os ventos mudando de direção, vem aí a sensação do frio e da umidade maior. Portanto, não esqueça também o agasalho necessário, principalmente para o final da tarde e à noite. Os próximos dias serão de muita instabilidade em todo o estado de São Paulo. Frente fria é extensa, pega o continente também, vai determinar chuva a qualquer momento. Tem períodos de melhoria, mas a estabilidade, a condição melhor do tempo demora para voltar. Tempo instável, portanto, tempo de guarda-chuva e agasalho também. Grande abraço! Comendo tempo!